Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, não quer mais me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, não quer mais me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui